Então, conta, aí você foi, fez o esta e veio para cá com... O teu marido também tem passaporte português ou não? Nós três temos passaporte português. A minha filha, eu e o meu esposo. Nós conseguimos visto através mesmo da agência mesmo. Ou no mesmo dia eles te falam que você está aprovado, ou então outro dia eles te ligam falando que foi aprovado o seu visto. Não tem burocracia nenhuma, as pessoas da Europa vêm para os Estados Unidos. Entendi. Então, para quem não sabe do que ela está falando, ela está falando do esta, é uma autorização que a gente... Que a gente não, quem tem o passaporte europeu consegue, você aplica online no mesmo dia, às vezes no outro dia, eles te dão autorização para você entrar aqui e ficar até 90 dias. Este é o esta.